É o Cadu que tá na voz, certo? Aí, quem conhece uma perva, tá ligado? Que paga de louca no Face, no Face é linda Principalmente ela é zoada Marca ela aí, entendeu? Pra nós dar o papo pra ela, a visão, ó Uma hora ela é puta sumida Outra hora vai até pra igreja Tá achando que virou bagunça Coração não é pra brincadeira Então pega a visão, ô Gaimunda Imagina se não fosse feia Ia meter o louco em todos E se passou, tá pra banca inteira Tem o dó é dos emocionado Que ainda cai na ilusão Vê no Face, fala essa é top Pessoalmente vê que é mó dragão Nós já passou o papo a visão Mas entende, sabe o que puder Ela chama de vida no chat Pra não confundir João com José Aqui malandrona não se cria Nós escolhe, pois cheia o cardápio Nós só tá escolhendo as mais lindas Nós é feio, mas tem um bom papo E pras pervas já foi avisado Com nós cê nem vem pagar de louca Só quem come inseto é sapo E não achei no lixo minha boca E se ela descobrir que foi a própria amiga dela Que falou pro bonde todo Que ela não preste é perva E se ela descobrir que foi a própria amiga dela Que falou pro bonde todo Que ela não preste é perva Só quem gostou Marca uma perva aí Tamo junto, é nóis